Sobe o tom do embate político entre o governo de São Paulo e o governo federal. O pano de fundo da discussão são as mortes causadas pela chuva e os recursos federais para prevenção em áreas de risco. Segundo o Estado, o dinheiro não chegou. Enquanto o país se afoga nas chuvas de janeiro, verbas federais que deveriam chegar a estados e municípios ainda não teriam sido liberadas. Em São Paulo, até agora, 27 pessoas morreram vítimas de inundações e soterramentos. Quase 5 mil famílias estão desalojadas ou desabrigadas e contam com a ajuda da Defesa Civil e dos governos estadual e federal. O Palácio dos Bandeirantes alega ter apresentado ao Ministério do Desenvolvimento Regional em 2020 um pedido de ajuda a cinco projetos de macrodrenagem, principalmente na região metropolitana de São Paulo. As obras custariam cerca de 320 milhões de reais. Nós encaminhamos, no início de 2020, os ofícios para o Ministério do Desenvolvimento Regional, do governo federal, e a resposta foi negativa. Todas as solicitações foram negadas, todas. E não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Eram várias. Na época, o Ministério respondeu que não tinha dinheiro em caixa para novos projetos em razão das restrições fiscais. E sugeriu que o Executivo Paulista recorresse a emendas parlamentares para tentar viabilizar os investimentos ou buscasse um financiamento com recursos do Fundo de Garantia, o FGTS, o que não teria sido feito. Ele tem que endereçar ao orçamento geral da União e essa discussão se dá no ano que antecede a aplicação do orçamento no ano subsequente. Eu tenho certeza que o governador tem essa informação. Numa entrevista hoje, o ministro falou em embate político e pediu que o governo paulista reveja sua posição. A troca de acusações é o mais recente capítulo na disputa entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro, ambos pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Em meio aos estragos causados pela chuva e as mortes dos últimos dias, os dois governos subiram o tom. Em nota, o ministério disse que é falsa a afirmação de que negou recursos ao governo de São Paulo. Citou também que Dória usa as tragédias recentes para promover disputas políticas e eleitoreiras. O ministério informou ainda que nos últimos três anos repassou R$ 557 milhões para obras de prevenção no Estado, dos quais R$ 352 milhões foram para a drenagem. O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo disse ao Jornal da Cultura que não identificou os investimentos citados pelo governo federal e que o Estado apostou no diálogo ao pedir ajuda, mas encontrou portas fechadas. O fato é que o governo federal não fez nenhum tipo de parceria com o Estado de São Paulo em obras anti-enchentes. Nesse plano, que é o plano concebido pelo conjunto dos municípios, não teve nenhum real do governo federal nesse sentido, porque nós esperamos um anúncio efetivo de recursos aqui para essas localidades. que o governo federal não fez nenhum tipo de parceria com estressão. Obrigado.